Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio Vieitas e nesse vídeo eu vou falar sobre algumas possibilidades que você pode ter dentro do mercado ELT. É muito comum, especialmente nos cursos de mentoria, nos programas de mentoria, que os professores, as professoras tenham dúvidas sobre o que pode ser feito a mais no mercado ELT. Vamos lá. Aulas particulares é um tipo de serviço que eu diria que já está bastante esgotado. Há muita concorrência no mercado e especialmente aulas particulares genéricas, sabe assim? Dá aula para iniciante, intermediário, avançado, para quem quer inglês para viagem, para business English, para inglês geral. Esse tipo de serviço, como eu falei, já está saturado. Existem outras opções, na verdade existem dezenas de opções e eu vou falar no vídeo de hoje sobre algumas das principais. A primeira delas diz respeito a cursos de curta duração on demand. Exemplo, imagina que você se posiciona no mercado como uma autoridade em preparar pessoas para entrevistas de emprego. E aí a gente está falando de cursos que vão ter de repente 5, 6, 7, no máximo 10 sessões. E 10 sessões que podem ser comprimidas, por exemplo, no espaço de uma semana. Essa é uma solução que eu não vejo de maneira tão frequente no mercado quando eu olho para a magnitude do universo ELT. Eu vejo pouquíssimas pessoas investindo nessa área, então essa seria uma área aí que poderia dar bastante certo para você. O segundo tipo de iniciativa diz respeito a soluções extremamente nichadas. Então imagine aqui que você se especialize, por exemplo, em inglês somente focado em oil, petróleo, inglês para, enfim, contextos aí petrolíferos. Esse tipo de iniciativa também não é muito comum. E dependendo aí do momento do mercado, você pode ter uma robustez de retorno financeiro muito interessante. Se houver, obviamente, se houver esse casamento entre a demanda de mercado e o que você está ofertando. Nesse sentido, eu acho que seria bastante aí maduro você olhar para o mercado e entender quais são as demandas, as micro demandas que a gente chama aqui de micro, pensando aqui enquanto professores autônomos, não é tão micro assim, tem uma robustez financeira muito grande envolvida ali. Mas se houver uma demanda muito forte e você for um dos poucos especialistas que trabalham naquele nicho, naquele segmento, naquele micro segmento, na verdade, você vai ter aí bastantes chances de sucesso. Então, eu analisaria o mercado. O que o mercado mais pede? E eu investiria nesses nichos mesmo, nessas áreas super especializadas. E isso também pode significar um gap entre o seu estágio atual, ou seja, você não tem tanto conhecimento assim, e o estágio ideal na qual você seria aí um bom conhecedor, uma boa conhecedora dessa área. E aí você monta um plano de CPD para você estudar, para você realmente se aprofundar nesses assuntos até que chegar um momento em que você está maduro, está madura o bastante para lançar os seus serviços e começar aí o seu trabalho de marketing digital, com foco em conteúdo, etc. Outra iniciativa que eu super recomendo é investir em aulas online para grupos. Se você trabalha no one-to-one e você, enfim, você recebe a título de exemplo, R$100 a hora, e você trabalha com grupos agora, você pode estar faturando R$600, R$800, R$1.000 a hora, dependendo ainda da demanda de mercado. Eu investiria um certo tempo em entender quais são as demandas de mercado, como que você pode atender essas demandas, mas não individualmente em grupos. Obviamente que, do ponto de vista do cliente, a aula em grupo é mais barata do que a aula one-to-one, que é um serviço mais premium. Dessa maneira, você pode atender aí uma parcela do mercado que seria mais sensível ao preço através de aulas em grupo e aquela parcela mais exclusiva do mercado você pode atender com aulas one-to-one. Então, não deixe de ter aí dentro do seu, eu diria, repertório de serviços, aulas online para grupos. E quanto mais você nichar, quanto mais você se tornar especialista em uma determinada área, maiores vão ser aí as suas chances de sucesso. Outra alternativa que eu super recomendo é investir na renda passiva, que basicamente seriam cursos gravados e o cliente, ele compra o acesso a esses cursos e como toda renda passiva, a entrega do serviço, ela não está conectada mais com o seu tempo. Diferente de uma aula em grupo, por exemplo, que você está lá vendendo o seu tempo junto com o seu serviço, na renda passiva isso não acontece. A pessoa está adquirindo um curso que você já gravou e aí você pode estar na praia, de repente, lá, curtindo com sua família, etc., e as pessoas adquirindo o seu curso. Um detalhe que merece ser explorado aqui é que quando nós falamos de aquisição linguística, a interação é muito importante, especialmente a interação professor com o aluno. Nesse sentido, eu recomendaria que você não trabalhasse 100% renda passiva, mas você trabalhasse com um programa blended, na qual a pessoa, por exemplo, ela adquire 10 sessões assíncronas gravadas e ela faz uma sessão síncrona com você. Aqui foi só um exemplo, pode ser três sessões assíncronas, uma síncrona, enfim, é o que fizer sentido para o seu programa de curso dentro dos conceitos mais modernos de Second Language Acquisition. De qualquer maneira, ao fazer cursos blended, você já economiza muito do seu tempo, é mais tempo para você. E por último, se você já tem uma certa estrada no ELT, e especialmente se você já fez alguns cursos ou tirou algumas certificações, como por exemplo o Celta, porém idealmente o Delta, eu diria que a carreira de Teacher Training é muito recompensadora, por várias razões. A primeira delas é que nós, como professores, a gente adora ensinar. E quando a gente ensina professores, é como se a gente ensinasse duas vezes, porque os alunos daqueles professores vão receber um pouquinho ali daquela aula que a gente preparou, um pouquinho ali daquilo que a gente está compartilhando. E financeiramente também é bem interessante você se posicionar no mercado como Teacher Trainer. Portanto, essa última sugestão é algo que eu tenho feito desde 2000, meados de 2010, 2010, 2011, e eu posso confessar que eu amo trabalhar com professores, eu amo trabalhar dentro desse universo do ELT. Essas dicas que eu dei para vocês não são exaustivas, existem várias outras iniciativas que a gente pode explorar, mas eu diria que essas são aí, de repente, as principais. E aí, o que você achou dessas sugestões? Houve alguma sugestão ou quais dessas sugestões diárias para você investir te chamaram mais atenção? Em qual delas você investiria o seu tempo, a sua energia? Escreve nos comentários aqui embaixo, e aí a gente pode aprofundar um pouco mais essa conversa. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir ele, compartilhar com seus colegas de profissão, e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.